DJ Gabriel Pim, assuntos das pirais Chega sexta-feira, ela que brota é no pião Da xereca pros moleque, tudo, tudo em vuvidão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Desce o xerecão, pros moleque, tudo, tudo em vuvidão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Fala, fala pras amigas, que o bonde é gostosão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Desce o xerecão, moleque, tudo, tudo em vuvidão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Fala, fala pras amigas, que o bonde é gostosão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Desce o xerecão, moleque, tudo, tudo em vuvidão Gabriel Pim, assuntos das pirais Chega sexta-feira, ela quebrota é no pião Da xereca pros moleque, tudo, tudo em vuvidão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Desce o xerecão, moleque, tudo, tudo em vuvidão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Fala, fala pras amigas, que o bonde é gostosão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Desce o xerecão, moleque, tudo, tudo em vuvidão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Fala, fala pras amigas, que o bonde é gostosão Desce o xerecão, sobe, sobe o xerecão Esse cheiro é bom, moleque, tudo, tudo e ruvidão O que é isso?